A MAB Móveis Planejados tem como missão oferecer os melhores móveis sob medida, buscando sempre soluções inovadoras para os seus clientes. Foi aprendendo a transformar matéria-prima em arte que Marcelo descobriu a profissão. Depois de trabalhar em diversas marcenarias, percebeu que estava pronto para abrir o próprio negócio. Eu comecei, sempre trabalhei em casa, né? Fazia em casa, até então a minha esposa me ajudava a cortar, a fitar, aí fazia tudo no fundo de casa. Em 2015, os vizinhos Marcelo e Luiz resolveram ser sócios e abriram a MAB Móveis Planejados. Colocaram a mão na massa para expandir o negócio. A parceria deu tão certo que logo eles se mudaram para um local maior. E nos momentos difíceis, contaram com o apoio de muitos parceiros, como a Contaf, por exemplo. A gente começou a conversar em relação, falei, poxa vida, eu tenho um dom muito bom, você também tem uma experiência, um dom maravilhoso, que é fazer imóveis, então por que não juntar essas duas oportunidades e a gente começar um negócio? O orçamento é feito com horário marcado e personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Luiz leva a amostra das madeiras, dá dicas e faz as medidas. Depois de aprovado, eles acompanham o cliente na madeireira para a escolha do produto. Quando a gente faz o primeiro contato, leva o mostruário, às vezes o cliente escolhe uma cor ou outra, e chegando lá, ele vê lá que lá tem realmente pedaços de madeiras maiores, então ele acaba, poxa vida, eu imaginava que fosse desse jeito e acaba trocando. Depois de escolhidas, essas chapas se transformam no sonho do cliente, sempre com padrão de qualidade na avaliação do material bruto e do móvel finalizado, com a garantia de dedicação e amor dos profissionais em tudo que produzem. Tudo que eu faço, eu faço com amor, né? Aquilo que a gente faz, tem que colocar um pouquinho de amor, porque senão as coisas não saem certo. Tento cobrar de mim, mais de mim, assim, não, esse aqui está errado, vou ter que fazer a coisa bem feita. Os móveis têm garantia de 5 anos e são montados com padrão de espessura, com dobradiças slow, perfil com proteção nas pontas e acabamento impecável. Além disso, o cliente vê o móvel pronto na marcenaria antes de receber em casa. É a oportunidade de fazer alterações. A gente vê a chapa por chapa, vê se não está arranhado, vê se não está empenado. As ferrachas também a gente gosta de conferir, para ver se está tudo certo. Se é a coisa que o cliente pediu, a fita também. A dedicação da Mab Móveis Planejados tem dado frutos. Já planeja um novo local para se instalar e colocar mais máquinas para produzir mais sonhos. A gente planeja comprar um galpãozinho para nós e ter bastante funcionário.